Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Making of do Canto do Brado. Na verdade o Canto do Brado surgiu com a proposta de unir as vozes, e não só as vozes, mas as missões, né? A nossa missão de evangelizar através da música, ela é muito bonita e ela é desafiadora também. Então a maneira de mostrar isso para as pessoas é estando com mais pessoas também que fazem esse trabalho, né? E da minha parte, tem sido muito bacana porque tenho estado com pessoas que já tem um bom tempo de missão, que já tem experiência e tem aprendido muito, né? Nós temos aprendido muito com isso. As músicas dessas pessoas com que nós cantamos e gravamos já foram as canções que eu cantei e foi um momento... vivi muitos momentos com elas, também muita gente viveu momentos especiais com elas, né? Então assim, é bem legal ver que dá para somar e dá para unir as missões e as canções resgatadas de uma maneira diferente nessa junção de músicas, uma música minha, uma música do convidado, traz muita lembrança para as pessoas e também gera uma mídia nova, diferente, uma música diferente. Os arranjos, a proposta, os clipes bem próximos, mais íntimos, né? E é legal, acho que tem evangelizado muita gente e a ideia é que evangelize ainda mais. Enfim, acho que é isso. Para juntar as missões, juntar vozes e encontrar amigos também. Já fizemos com o Danilo, com a Ziza e o Diego e tem muito mais gente por aí. que vocês vão gostar de ver aqui, no canto do brother. Valeu!